E do ano de 2007, creio, dizendo que Kyle Busch era o melhor de todos os pilotos da NASCAR, daquela época, melhor até mesmo do que o JJ. Tá gravado, Figueirão, tá gravado. Danica Patrick, mais uma vez mostrando ali, escapando relativamente bem do acidente. Vamos escutar o Scott Wimmer.